As inscrições para o vestibular 2009 da UFRJ tiveram início nesta sexta, 1º de agosto. Como no ano passado, as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet e através do site www.vestibular.ufrj.br. As inscrições são feitas exclusivamente via internet, então o candidato interessado acessa o computador e quase todos têm acesso ao computador com muita facilidade, abre a página vestibular.ufrj.br, inscrição, abre-se uma ficha de inscrição, ele faz a inscrição dele, é um programa muito amistoso, depois ele vai ao banco, paga o boleto bancário e está inscrito. Quem não possui acesso à internet ou tiver dificuldades em efetuar a inscrição, poderá se dirigir a um dos postos oferecidos pela comissão do vestibular. Nesses postos, estarão disponíveis computadores, além de pessoal que auxiliará o candidato no processo de inscrição. A Comissão do Vestibular 2009 oferece este ano cinco postos de inscrição, no prédio do CFCH, na Praia Vermelha, na Faculdade de Direito, no Centro e na UERJ, que funcionarão das 9 às 20 horas. Os postos da UF em Niterói e do NCE na Cidade Universitária funcionarão das 9 às 17 horas. As inscrições vão até o dia 31 de agosto. Outras informações podem ser obtidas através do Disque Vestibular, no telefone 2598 9430. A Comissão do Vestibular, no telefone 2598 9430.